Gente, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um documentário estilo de filme que eu assisti, que tem uma hora e vinte e cinco por aí na Netflix, que é o Professor Polvo, um baita documentário muito, muito bem feito, e não é à toa que ele foi indicado, concorreu no Oscar por várias categorias e levou, né? Ele foi indicado como o Oscar de melhor documentário longa-metragem, o prêmio do BAFTA também, ele foi indicado, o Sindicato de Produtores da América e o Directors Guild of America Awards. Então, olha quantas indicações ele teve direto em 2021, que é um documentário mega recente, né? Que eu até, né, acho que já tinha passado ali por ele na Netflix, mas nunca tinha me chamado a atenção, até achei que era um filme infantil, alguma coisa assim, e eu cheguei a olhar e eu disse, nossa, é um baita documentário, chega a ser um filme ali da história dos dois. Então, nos prêmios que ele recebeu, foi o Oscar de melhor documentário, ele conseguiu isso, o prêmio do BAFTA e o prêmio do Sindicato, ele só não ganhou o último, mas imagina, um baita documentário. Então, conta a história ali do Craig Foster, que ele acabou conhecendo um povo, né? Ele tava ali onde ele tinha uma casa, tinha um lugar de nadar, assim, era muito legal, ele era acostumado, mostra várias cenas dele jovem também, ensinando o filho dele. Ele sempre nadava por ali, mergulhava, ele de snorkel e tal, e ele acaba descobrindo um povo ali naquela redondeza e tenta um contato, assim, ele percebe que o povo vai com a cara dele, a gente pode colocar nessas palavras. Então, ele passa um ano inteiro mergulhando todos os dias, tentando fazer contato com esse povo, até que eles se tornam realmente amigos, e os povos não são tão amigáveis, assim, pra quem não sabe, e eles são até perigosos, porque eles soltam tinta, eles soltam uma tinta venenosa, né? Tanto nos predadores, tanto quando eles se sentem ameaçados. Não é a intenção de machucar um humano, mas pode acontecer. E, entre outras coisas, assim, mas eu fiquei pasma de ver ali o polvo no peito do Craig ali, sabe? Tipo, pedindo carinho na cabeça, e são tantas emoções que a gente tem assistindo esse documentário, porque como ele tá ali, né, ele não tá protegido dos predadores, sempre tem um tubarão ou outro que tenta ir lá comer o coitadinho do polvo. Então, nossa, dá muita dó, assim, de assistir. O lugar que se passa é na África do Sul, numa floresta de algas, que é muito bonito de... deve ser muito bonito de mergulhar, é muito bonito de ver também, porque parece uma floresta mesmo ali debaixo d'água. E, nossa, esse documentário, assim, nos mostra o quão é importante a gente prestar atenção nas pequenas coisas, que nem... onde sabe que um mergulhador que só tá ali mergulhando, que não dá muita bola pros animais, ah, só tô mergulhando ali, ou uma pessoa mesmo, né, no dia a dia, vai prestar atenção num bichinho ali que tá mostrando afeição. Então, às vezes até gatos, cachorros, a gente não dá bola, muita gente pega e ainda, né, maltrata os coitadinhos. E mergulhadores também são assim, não é porque eles estão ali mergulhando, que todos amam os bichos, né, sempre tem. A gente sempre acaba ouvindo histórias. Mas é muito legal, assim, e assistir toda a trajetória do polvo com ele, depois ele mostrando o filho dele pro polvo, enfim, vice-versa. E o coitadinho tendo que sobreviver ali dos tubarões, sempre na espreita. E é tão legal quando ele encontra um parceiro e aí eles têm os filhotinhos. É muito show, é muito legal. É um documentário que eu nunca tinha visto igual, assim, nunca tinha assistido um documentário tão, assim, emocionante nesse nível, assim. Eu gosto muito também, eu tô assistindo agora das baleias, que é, tipo, a vida secreta das baleias. Eu vi o episódio da Orca, que é show de bola, é incrível. Mas, é legal, mas não tem interação ali com os humanos, né, só elas. E é muito interessante assistir um documentário com um bichinho, assim, que, né, não tem tanta interação. E, ao mesmo tempo, ficou ali super amigo do cara. Então, olhem se vocês ainda não assistiram e, pô, né, olha quantos prêmios ganhou no Oscar. Vale muito a pena. E, pô, né, olha quantos prêmios ganhou no Oscar, né, olha quantos prêmios ganhou no Oscar.